A 661 AM 750 Kilohertz, São José dos Campos, São Paulo. Comida caseira, Roma Restaurante, self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante, de segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna 237. Rua Paraibuna 237, fone 3942-8362, 3942-8362. Roma Restaurante, sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Se a sua meta para 2022 é voltar a estudar, então chegou a hora de se inscrever na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Se você tem 15 anos ou mais e quer concluir o ensino fundamental, faça sua inscrição pelo 156 ou vá pessoalmente até a Escola de Interesse e informe o RG, endereço e a última série que estudou. São 600 vagas disponíveis em várias escolas do município. Consulte a relação no site da Prefeitura e saiba mais. Bom, bom mesmo em viver em São José. CBN CBN Parada dos Esportes Alô, amigos da CBN Vale 750 AM. Muito boa tarde. Em São José dos Campos, são 4 horas e 3 minutos desta super quente quinta-feira. Chegamos ao dia 27 de janeiro de 2022 e está começando aqui no mais tradicional microfone esportivo de todo o Vale do Paraíba. O Parada dos Esportes CBN Parada dos Esportes É, São Ramiro, até as 5 da tarde vamos levar para você a informação, a opinião, tudo sobre o São José, restando dois dias para a estreia da Águia no Campeonato Paulista da Série A3, versão 2022. Claro, com total cobertura da equipe Parada dos Esportes. No sábado, a partir das 2 e meia da tarde, com Edson Ramiro na correria. Chegando por aí, o Vieira Júnior vai apresentar, enquanto a bola não rola, direto de Suzano, do estádio Antônio Marques Figueira, onde lá eu joguei pelo europeu contra o Suzano. O Paulo Roberto de Paula vai transmitir, a partir das 3 da tarde, as emoções de Suzano e São José. Estaremos lá nos comentários com as reportagens do Chagas Júnior de volta ao trabalho nos campos de futebol nesta temporada 2022. Tudo isso você vai conferir no próximo sábado, terminando o jogo, o Vieira Júnior estará de volta para trazer as emoções do restante da jornada esportiva, o trabalho final da equipe esportiva do Parada dos Esportes, aqui dentro da CBN Vale 750 AM. Vamos eleger o craque do jogo, o craque CBN Giga Vale, todo jogo, estaremos elegendo o principal jogador do São José na partida, as notas dos jogadores da Águia, fica por dentro, você vai ter toda a cobertura pós-jogo no próximo sábado, quando a bola parar de rolar lá em Suzano. É o Parada dos Esportes, que está começando aqui pela CBN Vale 750 AM, sempre em nome da VINAC Consórcios, quem poupa na VINAC realiza todos os seus sonhos. VINAC Consórcios do grande Selveri, lá com o Paulinho, com o Fazolo, com o Joaquim, com o Oliveira, torcedor do Taubaté e toda a rapaziada que acompanha o Parado dos Esportes. Aqui conosco também, como sempre, a padaria Floro de IP, que tem dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem a padaria Floro de IP, comandada pelo Fernando Evaristo, que fica ali no Jardim Paraíso. E tem o Empório dos Pães Floro de IP, totalmente reformado. Ficou um espetáculo o novo estabelecimento comercial, a nova padaria Empório dos Pães Floro de IP, lá com o Renato Evaristo, no Jardim Aquários. A Central das Antenas sempre está conosco, Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV, tudo em produto century. Fale lá com o Fabinho, o Acácio, o Carlos, você, como sempre, vai ser muito bem atendido. Milclean, paixão por cuidar. Começou em Taubaté e expandiu o mundo afora. E nova tintas e em impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale. CBN, Parada dos Esportes. Parada dos Esportes, nesta quente quinta-feira. O pessoal, quando estava aquele período de chuva, reclamava. Nossa, não para de chover. Meu Deus, que falta faz um solzinho. Agora tem um sol para cada um. Deve estar uns 40 graus neste momento. Na rua, meu amigo, acabei de chegar aí, nas ruas de São José dos Campos. Que calor, que negócio impressionante. Não está fácil, não. Quem tem que ficar saindo aí pelas ruas da cidade, tome cuidado. Tome bastante água, se proteja. Coloque aí um chapéu, um buné, porque realmente não está fácil este calor que está predominando em São José dos Campos nesta quinta-feira. O Parada dos Esportes está começando. Na técnica central, os trabalhos do Edson Ramiro. A direção-geral da CBN Vale é do José Geraldo Amoroso, Jorge. E o Parada dos Esportes, como sempre, começa muito bem. Começa com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira. Quem traz o seu comentário, a sua opinião, a sua análise aqui no Parada dos Esportes é o nosso locutor, Paulinho de Cavalho. Alô, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde a você, aos ouvintes ligados aqui no Parada. Bola rolando pelos campos do Brasil. Começaram os estaduais. Campeonatos de tiro curto. Campeonatos enxutos. Em um ano ainda de Copa do Mundo, a coisa fica mais restrita. Mas já há alguns anos, os campeonatos estaduais é bastante limitados. A maioria dos clubes pensando no Brasileirão, em uma das suas séries, em Copa do Brasil. Enfim, fica em segundo plano, pelo menos para os times grandes, os estaduais. A não ser no finalzinho, quando a coisa se afunila, na disputa dos títulos, as coisas mudam um pouquinho no pensamento dos grandes clubes. Mas, no geral, é um campeonato de preparação. São campeonatos de preparação das equipes para o restante da temporada. Aqui também começou a Série A2, campeonato de acesso para a série principal do Paulista. E o Taubaté, que é o representante aqui do Vale do Paraíba, só empatou na estreia com o Oeste por 0x0. Aliás, o ano passado, um time completamente diferente, mas o Taubaté sofria nos jogos em casa, não conseguia resolver, jogava muito melhor fora, buscava resultados fora. Em casa, ele acabava não conquistando, não conseguindo sobressair. Agora, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Empatou o primeiro jogo, está certo. Foi contra uma equipe que também vai brigar pelo acesso, que é o Oeste de Barueri. E, no sábado, tem uma briga difícil também. É contra o Lemense, que é o antigo Atibaia, um time que vem forte, em que, pese tenha perdido a primeira partida de estreia para o Juventus por 1x0, é um time que vem aí também para brigar pelo acesso. Está anunciando aí a contratação do Hernani Brocador. Olha aí quem vem para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, vestindo a camisa do Lemense. É o próximo jogo do Burrão. Por aqui, a expectativa da estreia do São José. Todo mundo de olho, os torcedores ansiosos para ver a bola rolar, ver o São José na competição. O jogo é depois de amanhã, 15 horas. Você é nosso convidado, Paulo Roberto de Paula, Antônio Carmo, também o Chagas Júnior estarão lá presentes. Por aqui, nos estúdios, o nosso Edson Ramiro. E você, claro, nosso convidado. A partir das 14h30, o Vieira Júnior já estará esquentando os microfones para essa estreia do São José. Vai ser um jogo difícil contra um caçula, mas um caçula reforçado, bem dirigido pelo professor Ricardo Costa, motivado com investimento. Então, vai ser um jogo bastante complicado. É bom lembrar que nesse campeonato não tem turno e retorno. São 15 jogos na primeira fase, na fase de classificação. Então, o São José joga com o Suzano lá, não retorna aqui para enfrentar o time de Suzano. A menos que, num cruzamento lá na frente, depois das etapas de classificação, o São José possa pegar. Mas, nessa primeira fase, não. É só lá e vai em frente, depois pega aqui o Desportivo Brasil e segue a vida. É a expectativa, então, dessa estreia do São José. Então, fica aqui o convite, você ligadinho aqui para acompanhar. Se quiser chegar até Suzano também é pertinho, dá para ir. Mas o negócio é não deixar a Águia na mão, acompanhar a campanha da Águia rumo à Série A2. Tá certo? Grande abraço, continuem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Muito bem, muito bem. Paulinho de Carvalho, loutor da nossa equipe Parada dos Esportes, trazendo o seu comentário nesta quinta-feira. O Paulinho de Carvalho falou sobre o campeonato da Série A2, falou do Taubateta. E tem um jogo acontecendo neste momento. Estamos no segundo tempo em Indaiatuba. E a portuguesa de Esportes, com um gol do Caio Mancha, marcado no primeiro tempo, vai batendo o Primavera, que é novato, na Série A2, por 1x0. O Primavera subiu ano passado como vice-campeão. Perdeu o título da 3 pro Linense. Foi uma surpresa. Aliás, o Primavera, vejam vocês, ele está na Série A2. São José poderia estar nessa Série A2 aí, até no lugar do próprio Primavera. O Primavera foi uma surpresa em 2018, quando ele, na Bezinha, campeonato que o São José disputou, subiu e foi vice-campeão. Aliás, foi campeão. Ele ganhou do comercial de Ribeirão Preto, que havia eliminado o São José. Foi uma grande surpresa. O Primavera ganhou do comercial lá em Ribeirão Preto, no Palma Travassa. Os dois já haviam subido, mas ele foi a surpresa do campeonato. Ninguém esperava. Esperava-se o São José, o Flamengo de Guarulhos, a Francana e o comercial eram os favoritos. E o Primavera veio e subiu. Ficou dois anos na Série A3, 2019 e 2020, e no ano passado já conseguiu subir, quando também ninguém esperava para a Série A2. Lembro que o São José jogou contra o Primavera, até acabou, acho que, empatando o jogo lá contra o Primavera. Ou perdeu, não estou lembrado, ano passado, né? Não foi contra o Primavera que o São José tomou uma goleada de 4-1, acho que foi isso. E o Primavera não era um dos favoritos para subir. Era o Noroeste, era o Capivari, era o Rotporanguense, o São José, o Linês, tinham outros times, né? Mais gabaritados aí para conquistar o acesso. E o Primavera conseguiu, foi vice-campeão, que agora está jogando a Série A2. Vai perdendo nesse momento para a portuguesa de Desportes. Campeonato da Série A2, que ontem, além do empate do Taubaté contra o Oeste em 0x0, teve mais um 0x0, que foi o Português Santista e Rio Claro. Ainda teve o São Bento conquistando a melhor vitória da rodada, 2x0 sobre o Aldax, em Osasco. O Juventus ganhando do Lemense por 1x0 na Rua Javari. O Monte Azul batendo o São Caetano por 1x0 em Monte Azul. O Linês, sem linhas, ganhando do Red Bull Brasil 1x0. E o Veloclube 15, pela Cicaba, empatando em 1x1. Resultados do Campeonato Paulista da Série A2. Agora são 6h14. Este é o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale. Sempre em nome da Nova Tintas e Impermeabilizantes de Mil Clean e Central das Antenas, padaria Flur de IP e Vinac Consórcios. Um rápido intervalo e, na sequência, fique ligado. Tem informação, tem notícia, tem opinião para você conferir no Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. CBN CBN Parada dos Esportes E estamos de volta, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale, nesta quinta-feira, 27 de janeiro, 4 e 17 agora. Parada dos Esportes, sempre em nome de mil cliques, tem paixão por cuidar da central, das antenas e também de padaria Flor de Pê, com dois endereços em São José de Tão, para melhor atendê-lo. Padaria Flor de Pê no Jardim Paraíso, cuidada com muito carinho pelo Fernando Evariz. Quanta coisa boa, a gente vai na padaria lá, fica perdido, né? E o Empório dos Pães Flor de Pê, totalmente reformado lá no Jardim Aquários, maravilhoso, prestigio, e você também, a padaria Flor de Pê. Ô, meu amigo, você que está ouvindo o Parada dos Esportes agora, está aí curtindo a programação da CBN Vale, como sempre, nos honrando com a sua audiência, pode mandar sua mensagem aí também nos canais aí da CBN Vale, que a gente registra, tá bom? E o outro detalhe é o seguinte, você sabe que o Brasil, seleção brasileira de futebol, vai jogar daqui a pouquinho, às 18 horas? Edson Ramiro está aqui, achando que não é não, vai jogar sim, Edson Ramiro. Brasil e Equador, em quito, daqui a pouquinho, às 18 horas, o Brasil já classificado para a Copa do Mundo do Catar, que vai ser realizado excepcionalmente neste final do ano, sempre a Copa do Mundo é no meio do ano, mas lá no Catar, no meio do ano, a sombra não fica menos do que 40 graus, né? Então, para não matar os jogadores, no final do ano, como a temperatura é bem amena, 32 graus, aí a Copa do Mundo vai ser no final do ano. O Brasil já está classificado e a Argentina também, como representantes da América do Sul. O Equador está muito perto, se ganhar hoje, praticamente carimba o seu passaporte para ir disputar a Copa do Catar. Mas vamos saber um pouco mais a respeito da seleção brasileira com o Fred Júnior. A seleção brasileira vai a campo nesta quinta-feira, às 18 horas, horário de Brasília contra Equador, pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil já está classificado para o Mundial deste ano no Catar. Já o Equador, terceiro colocado, precisa do bom resultado em quinto da vitória para seguir brigando por uma vaga direta ao Mundial deste ano. O Brasil vai ter o trio de ataque formado por jovens, média de idade, 22 anos. Tite, confirma, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior serão titulares no jogo desta quinta-feira. O tripé da frente, dos homens de frente, de lado, como a equipe se moldou e ela se apresentou bem, dá continuidade, sim. A Vinícius, a Rafinha, a Cunha. E a gente ter essas amostragens, essa sequência que vai se mostrando. Eu digo assim, que do meio para trás, a estruturação e o posicionamento, né, Kleber, ele se mantém. Do meio para frente, ele está se mostrando, ele está se mostrando. Além disso, técnico Tite mexeu no meio campo. Sem lugar de espaguetar suspenso, Felipe Coutinho, que tem a confiança no treinador, será titular no meio campo. Na lateral direita, a novidade é Emerson Royal, no lugar de Danilo, que não foi convocado por estar voltando de lesão. E na zaga, Éder Militão, na vaga de Marquinhos, que ficará no banco de reservas. No gol, Alisson deve ser o titular, apesar de Éderson ter treinado nesta quarta-feira. O provável Brasil terá Alisson no gol, Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro, Fred e Coutinho, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Até terça-feira, tinha sido definido que não teríamos torcedores no estádio em Quito para Equador e Brasil. Porém, uma reviravolta no caso. Pressão da Federação Equatoriana de Futebol, até do presidente do Equador, Guilherme Laço, permitiu 50% do público para o jogo desta quinta-feira. Os órgãos de saúde alegavam precaução pelo crescimento de novos casos da Covid em todo o Equador, mas já tinham sido vendidos de forma antecipada 18 mil ingressos. E com a pressão, o jogo entre Equador e Brasil terá torcida nesta quinta-feira. Com informações da Seleção Brasileira, Fred e Júnior. Muito bem. Fred e Júnior falou da Seleção Brasileira. Você viu a escalação da Seleção Brasileira ou o Edson Ramiro? Olha, tirando o Thiago Silva, o Casimiro. Vai lá, vamos até dar um voto aí para o Vini Júnior. Quem mais você conhece, né? Goleiro vai. Quem que ele falou? O Alisson que vai jogar, né? Rapaz, que tempos doloridos estamos vivendo em relação à Seleção Brasileira. Mas é o que temos, não adianta falar assim, vamos melhorar, né? Vamos, em breve, outros jogadores serão contra convocados. É o que nós temos aí. Eu ainda sou daqueles, viu? Daqueles que acham o seguinte. O Brasil é Neymar e mais 10. O Neymar está gordo, não joga, concorda. Está relaxado, não fale em Sanjay Ben, parece que não está levando a carreira a sério. Mas ele sabe que é a última Copa que ele vai ter esse ano. E a contusão dele aí, a última, foi porque realmente os caras batem nele mesmo no jogo, não dão moleza. Então, se machucou. E está fora agora dessas duas rodadas. Depois o Brasil volta em março para as duas últimas rodadas das eliminatórias. E o que importa, na verdade, serão os amistosos, que a Seleção terá que fazer no meio do ano, de preferência, claro, contra as seleções europeias. E preparar esse time aí para jogar o Mundial. Mas não vai fugir disso aí, não. É Matheus Cunha, é Fred, é quem mais aí? Rafinha. Sabe? Aquele... É o Pombo lá, seu nome. Aquele outro volante, todo o Fabinho. Tem gente que acha que é um clodoaldo da vida. Emerson Royal na lateral direita. Imagina o Djalma Santos e Carlos Alberto Torres, lá no céu olhando e conversando, falando, meu Deus, olha quem está vestindo nossa camisa lá, né? Mas é o que tem, não tem outra coisa, não tem jeito. Então, o Brasil tem essa safra. E mesmo assim, com as reclamações que a gente faz, o torcedor, o time é um time que vai ser competitivo. O técnico sabe trabalhar, conhece bem os seus jogadores. E o Brasil, para mim, não chegará como favorito para a Copa do Mundo no final do ano. Mas é um time que está sempre brigando ali, sempre, né? Nas primeiras colocações. Eu acredito que vai ser assim de novo. Mas, sinceramente, olha, hoje, em janeiro, acho que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo. Só que até lá, muita coisa poderá acontecer. O Brasil já está classificado, conforme a gente falou, para a Copa do Mundo. Em 13 jogos, tem 35 pontos. A Argentina também. Em 13 jogos, tem 29 pontos. O Equador, adversário do Brasil hoje, em 14 jogos, todas as outras seleções fizeram 14 jogos. Você sabe por quê, né? Porque Brasil e Argentina deveriam ter 14, não tem, porque não se enfrentaram no ano passado naquele jogo, que seria no campo do Corinthians, no estádio corinthiano, e que a Argentina quis dar um migué, jogadores chegaram sem autorização e, corretamente, foram proibidos de jogar. E aí, o jogo não interessa mais nada. A FIFA, daqui a pouco, vai dizer que o Brasil é o ganhador do jogo e acabou. Não tem necessidade de fazer o jogo. Mas é o seguinte, Brasil e Argentina já estão garantidos, o Equador com 23 pontos, se ganhar hoje vai a 26. E, como eu disse, praticamente carimba o passaporte. A Colômbia e o Peru têm 17, o Chile e o Uruguai, 16, a Bolívia, 15. Olha, até o Paraguai com 13. Essas seleções todas brigam pelas outras vagas, né? Até porque quatro vão direto para a Copa e o quinto colocado vai disputar aquela repescagem lá contra uma seleção lá do fim do mundo. Então, só a Venezuela com sete pontos menos está fora. O Paraguai hoje pega o Uruguai. Se ele ganhar, ele vai 16 pontos, complica o Uruguai que só tem 16, e volta a brigar pela vaga. Se o Uruguai ganhar, o Paraguai dá Deus e o Uruguai entra nessa briga aí com mais força. O Uruguai que não tem mais Oscar Tavares de técnico, vai trabalhar com um novo treinador. O Uruguai que acha que não vai para a Copa do Mundo, não. Já teve o seu grande momento na Copa de 2010 com Cavani e Soares. Agora já envelhecidos, já sem aquela qualidade. Esse time do Uruguai aí também não me parece que vai ter força para chegar na Copa do Mundo, não. Mas a gente vai acompanhar, tá bom? Olha, são 4h25, o Fred Junior está pedindo passagem de novo? Pois não, Fred Junior. Ele quer falar dos estaduais, né? A bola já rolou, já começou o Campeonato Paulista, o Calhão, o Mineiro, o Gaúcho, o Catarinense, o Baiano, o Cearense e tudo mais. E o Fred Junior fala aí desses campeonatos. Vamos ouvir. Os campeonatos estaduais voltaram com tudo neste meio de semana. Praticamente todas as grandes competições locais do país começaram. Jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Pernambucano, Campeonato Gaúcho, Baiano e Campeonato Mineiro agitaram esta quarta-feira. No Campeonato Paulista, o Santos, jogando fora de casa, ficou num empate 0x0 com a Inter de Limeira. Já o Palmeiras, pensando no Mundial de Clubes, ganhou bem e tranquilamente na Ponte Preta por 3x0. O técnico Abel Ferreira elogia a disposição física a marcação sob pressão do Palmeiras contra o adversário. Mais uma vez volto a referir com todo respeito para o nosso adversário. Nós temos que impor o jogo, temos que impor o nosso jogo, temos que ser dinâmicos, temos que ser fluidos, temos que correr. E foi isso que nós fizemos. Na segunda parte, como disse, não gostei de nós não continuarmos com o pé no acelerador, mas em contrapartida, é verdade o que está a dizer. Nós tivemos uma reação muito forte à perda de bola e isso é para manter umas características da nossa equipa, desde que tínhamos jogadores com características para fazer isso. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, agora com o novo comando de Ronaldo Fenômeno, venceu o RT na estreia 3x0. No outro jogo do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, de técnico novo, Turco Mohamed, ficou apenas um empate com Vila Nova fora de casa, 1x1. No Campeonato Carioca, o Volta Redonda, jogando em casa, perdeu para o Vasco, 4x2. Um Vasco remodelado, com muitas dúvidas dos seus torcedores, porém conseguindo um belo resultado. E o técnico Zé Ricardo enalteceu esses três primeiros pontos no Campeonato Carioca. O que eu falei para eles antes do jogo é que a gente tinha que procurar fazer o máximo daquilo que nós trabalhávamos. E certamente se a gente tivesse isso, seríamos competentes a ponto de conseguir um bom resultado. No outro jogo do Campeonato Carioca, o Flamengo, com seu time em reserva, venceu a portuguesa carioca por 2x1. No Campeonato Gaúcho, o Juventude, que escapou do rebaixamento no Brasileirão da Serie A do ano passado, perdeu em casa para o Internacional por 2x1. Aliás, o Colorado confirmou a saída de Yuri Alberto para o Zenit da Rússia, ele que fez um dos gols da vitória do Internacional. O Grêmio venceu o Caxias por 2x1. No Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o 7 de setembro por 3x0. E no Campeonato Baiano, o Bahia venceu por 1x0 o Doce Mel. Com informações dos Campeonatos Estaduais, Fred Júnior. Doce Mel? Doce Mel, que time, hein? É o seguinte, primeiro deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Natinha que está nos ouvindo. Natinha da mãe, sobra o Natinha? Sobra o crescalor? A grande Natinha, que com certeza vai estar em Suzano sábado. Aí ele passa lá na cabine e fala, manda um abraço para mim aí. E a gente manda. Esse Natinha é uma figura, né? Está ouvindo a gente aí pelas ruas da cidade. E sábado, com certeza, vai torcer pelo São José. Olha, gente, a notícia que saiu agora há pouco, foi divulgada agora há pouco, acabou de sair, é que o Flamengo vendeu mesmo o Michael lá para o time das Arábias e contratou o Marinho, atacante do Santos. Olha, o Santos já não tem quase ninguém no ataque, né? Em 2020 era Marinho e Soteudo, em 2020. O Santos chegou à final da Libertadores contra o Palmeiras. Aí saiu o Soteudo, foi embora. O Marinho ficou sozinho e não jogou nada em 2021, nada. O Santos trouxe aí o, não sei o que, militão, centroavante, da Batistão, Léo Batistão e não sei o que mais e nada. E o Marinho não jogou nada, nada. Mas ficou no departamento médico. E a diretoria do Santos já tinha dito, ele quer sair. Se vier uma boa proposta, ele vai, nós vamos liberar. E veio a proposta para o Flamengo. O Flamengo acaba de contratar o Marinho, do Santos. Vai vender o Michael lá para o Al-Ali e ficará com o Marinho no seu time. 31 anos de idade. O dinheiro vendido, em torno de 8 milhões de reais, o Santos tem que repassar 10% a empresários, 10% para o Grêmio e fica com o restante. E vê se consegue contratar um outro jogador, né? O time do Santos é bem limitado, convenhamos. Edson Fonseca já perde o restante dos seus cabelos. 4h29, você está aqui na CBN Vale com o Pará dos Esportes, ano 57, caminhando para o 58. Sempre em nome de Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Padaria Flor de Pê, com dois endereços em São José, para melhor atendê-lo. Central das Anteiras, que tem tudo para a sua TV. Milcle em Paixão, por cuidar. E ainda, novatintas e impermeabilizantes, sempre em parceria com a Gigavar. Vem aí o repórter CBN, logo depois, tudo sobre o São José, com o repórter Valtem Silvicente, que ontem deu um show aqui, apresentou o Parada de Cabo a Rabo, com toda a sua competência. Fique ligado, a gente volta já já. CBN, Parada dos Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milclean. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou o pedido de secretários estaduais para revogar as portarias da pasta que rejeitam as diretrizes de tratamento da Covid-19 no SUS e que contrariam o uso de medicamentos ineficazes. Ele afirmou que o tema será avaliado quando for apresentado um recurso formal do processo. Queiroga diz que o texto só poderia ser derrubado agora se houvesse flagrante ilegalidade. As diretrizes foram elaboradas por especialistas e representantes de entidades médicas e tem aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec. Elas acabaram rejeitadas pelo secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti. O Comitê Nacional de Política Fazendária aprovou a prorrogação por dois meses do congelamento do ICMS cobrado sobre os combustíveis. A decisão contou com o apoio dos governos estaduais. Os gestores chegaram a anunciar que o congelamento não seria renovado, mas recuaram essa semana. A Petrobras argumenta que a alta dos preços dos combustíveis é provocada pelo aumento do petróleo no mercado internacional e pela disparada do dólar. Os Estados Unidos atingiram a maior média de mortes causadas pelo coronavírus em quase um ano. O índice superou ontem a marca de 2.300 vítimas, o maior patamar desde fevereiro de 2021. Os Estados Unidos tiveram, no entanto, uma queda na média móvel de novos casos de covid-19 com 603 mil pessoas infectadas por dia. O número é 23% menor em relação ao pico observado no último dia 15. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370. Na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Parada dos Esportes, aqui na CBN, vale às 4h35. Vieira Júnior manda avisar a Chaga Júnior que acabou o casamento... De quem, Vieira? Ah, do Gabriel Medina. Separou-se da Yasmin Brunet. Alguma confusão dos capetas lá também, né? Ninguém sabia quem brigou com a mãe do rapaz. Rapaz não ia mais competir. Eita, não. Acabou o casamento. Lá, o Vieira Júnior manda o Chaga Júnior produzir uma matéria específica sobre este assunto. Olha, quem está nos ouvindo também é o Johnny do Vale. Grande Johnny. Está acompanhando aqui a programação, como sempre, do Parada dos Esportes. E lá em Monterlobato, o Abel, que não é o Abel Ferreira, né? O Abel Braga, é o Abel Oliveira, que está nos acompanhando. Um cara que cuida muito do futebol, amador. Gosta muito da bola rolando, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com o Parada dos Esportes. Agora são 4h36. Parada em nome de Giga Vale, Milclin, Central das Antenas, Parada dos Esportes em nome da Padaria Flor de Pê e de Vinac Consórcios. E a partir de agora, destaca as coisas do São José. A Águia do Vale será o assunto deste momento aqui. Para o Antônio, lá do Parque Industrial, me informa que o Edson Ramiro também nos ouvindo, mandando a sua mensagem. Alô, Xará, Antônio, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Mas quem está na ponta da linha para trazer as informações, para falar da Águia do Vale nesta quinta-feira, é o repórter que sabe tudo da Águia, Valtenseiro Vicente. Alô, Valtenseiro. Boa tarde, meu amigo. Muito calor? Ô, boa tarde, Antônio Cabo. Muito calor, né? Até abafado. Para falar fica até difícil de vez em quando, né? Mas vamos levando no nosso Parada dos Esportes aqui na CBN Vale. Ontem, a rodada dos estaduais. Hoje você apresentava na televisão. Você lembrou do estádio Castor Cifuentes, lá do Vila Nova, em Nova Lima, Minas Gerais. No jogo de ontem, o Vila Nova fez 1x0. Eu tinha uma alternativa do milionário Atlético Mineiro, empatou no finalzinho. E eu me lembro mesmo, viu, Carmo? Foi lá que o São José disputou essa última partida viajando em voo fretado, né? Nossa, é verdade. Fomos pela Rádio Clube, Alberto Simões, você e eu. Aqui pela 750 AM, que era a Piratininga, foram Ângelo Ananias e Cláudio Rodrigues. Tá lembrado? Fomos todos nós no mesmo avião. O Cláudio Rodrigues quase não coube no avião, é bem verdade, né? Não, o Cláudio Rodrigues foi de carro. O Ângelo Ananias foi no avião com a gente. E não sei quem foi o locutor que narrou o jogo aqui pela 750 AM. A gente transmitiu o jogo lá em Coronel Fabriciano I, né, Valtencio? Ficamos em Ipatinga, aí em Ipatinga, fomos para Coronel Fabriciano. São José perdeu do Social lá por 1x0 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí nós voltamos, ficamos em Belo Horizonte, naquele hotel na Praça Afonso Pena, na Avenida Afonso Pena. E aí no domingo fomos a Nova Lima e o São José ganhou lá por 2x1. Bons tempos, né, Valtencio? Era um quadrangular Grupo C do Campeonato Brasileiro. A estreia do São José deveria ter sido em casa contra a Internacional de Limeira. Mas aí um promotor foi ao estádio Martins Pereira no Campeonato Paulista e não gostou lá das acomodações para setores especiais. Lembra que daquele problema todo, o presidente do São José, Pedro Ives, já saudoso, estava do lado da oposição na cidade, do governo da cidade. E aí fecharam o Martins Pereira, né? O promotor exigiu mais 20 portões, 30 banheiros. Até a gente brincava, né? Tinha o Parque Antártico, o Parque do Sabiá, o Parque dos Príncipes e o novo Parque das Privadas, né? Falava até brincando do ar. Você que era maldoso, você que era o maldoso que ficava falando isso. É, mas a situação era convergente, né? Então, aí o São José conseguiu adiar a primeira partida com a Internacional de Limeira e pegou dois jogos em Minas Gerais, fretou um avião, levou a delegação, perdeu lá para o social de Coronel Fabriciano um a zero, gol do Kika. Perdeu para o time do Reinaldo, aleluia, centroavante. Aí foi jogando lá o sapão do Bonfim. E quem era o técnico? Quem era o técnico do social? Era o Ângelo, né? O Ângelo, que foi lateral esquerdo da Ponte Preta na final contra o Corinthians, 77. O Ângelo e suspenso, ele foi lateral esquerdo do terceiro jogo, né? Isso, isso. Exatamente. E aí, depois, no domingo, o São José ganhou lá no Castorce e Fuentes por 2x1. Aí veio com portões fechados no Martins Pereira. A torcida ficou batendo, esmuzando os portões, não entrou. O São José empatou 2x2 com o social de Coronel Fabriciano. Aí precisava ganhar no domingo e ganhou do Vila Nova, 2x1. Aí, numa sexta-feira à noite, fez o jogo atrasado com a Inter de Limeira e goleou por 4x1. E prometeu que ia pagar o salário atrasado no sábado. Só que não pagou. Chegou no domingo lá em Limeira, apanhou de 2x1 da mesma Inter e foi eliminado no saldo de gols, né? Naquela velha vitória, vocês fingem que pagam e nós fingimos que jogamos, né, Carmo? É, foi por aí. Você lembrou bem. Ganhou de 4x1, deu o areio de bola. No domingo, a Inter de Limeira estava assustada, com medo de perder de conta de novo, né? E ganhou o jogo de 2x1. Impressionante. E o gol de São José foi do Joãozinho, já estava 2x0 para a Inter. Lá em Castor Cifuentes, pode ser, eu estou tentando lembrar aqui, mas nós estivemos lá no estádio em Nova Lima. O estádio fica assim, meio que num barranco, embaixo, assim, aqui bancário. É isso aí que a gente estava lá ou não? Não, porque ela tem, o setor lá da, a cabine de empresa, ela fica no alto, né? Como se fosse uma torre. Então, vocês veem o jogo lá de cima, as imagens são lá de cima. Mas dá impressão que o estádio do lado de cá, de quem não vê na televisão, é alto, né? Mas não é só a cabine de imprensa mesmo que fica no... Estava tentando lembrar lá. Mas eu lembro que o Leonardo, aquele centroavante que veio do Fluminense, que foi campeão carioca com o Fluminense, com o Renato, 75, jogou no São José. Foi o único gol que ele fez com a camisa do São José, foi nessa vitória por 2x1. O outro gol foi de um loirinho chamado Marcelinho. E nesse jogo em casa, numa virada de 2x1 que você citou aí, o gol foi do Leivinha, né? Leivinha, exatamente. Aqui em São José dos Campos, irmão mais velho do Riquinho, irmão mais novo, não sei. O Riquinho também era um goleador aqui na cidade, do Grêmio Santanense. Gol do Leivinha, perfeito, me lembro bem. É, o José estava perdendo e fez o gol no finalzinho lá. Depois acabou o jogo, você entrou correndo naquele tempo, podia. A repórter entrava em campo, você largou o banquinho, foi correndo lá para entrevistar ele, para falar em primeira mão, né? Exato, era muito mais gostoso, né, Carlos? O futebol era mais gostoso para todo mundo, né? Para quem trabalhava, para torcedor, né? Você podia ter que ver ao vivo a emoção do jogador, na cidade dele, que acabaram de fazer um gol importante e, pô, todo mundo... Eu me lembrava, eu ficava ali no campo entrevistando e eu escutava o eco que vinha daqui, de bancada, o pessoal com rádio ligado, acompanhando o trabalho da nossa equipe. É o futebol de verdade, né? O torcedor ali, às vezes, quer saber alguma coisa que ocorre dentro de campo e o repórter é o canal para transmitir, né? Hoje em dia, eu não me lembro disso, né? Eu estava vendo ontem, viu, tem esse jogo até do Taubaté, os companheiros de imprensa lá de Taubaté. O repórter de campo, a federação determinou, não saiu ainda as normas da Série A3. Deve sair daqui a pouco, quando mais tardar amanhã, mas vai seguir da Série A2, tenho certeza disso. Pode ter repórter de campo, você pode trabalhar, o Chagas pode trabalhar, o Vieira Júnior, o Celso Gomes. Só que tem um detalhe, vocês têm que ficar sentadinho, têm que levar banquinho, vocês têm que ficar sentadinho atrás do gol. E acabou o jogo, vocês não podem entrevistar o jogador, né, Volta? É, eu acho que vai ser isso. Faz dois anos que eu não trabalho em um jogo, não sei o que virá pela frente, viu, Carmo? Mas eu acho que vai ser com esse conjunto aí de restrições, né? É assim, mais ou menos, o futebol de hoje está desse jeito. E eu me lembro também, um jogo de 97, quando o São José, 96, quando o São José subiu pela terceira vez, o terceiro acesso do São José à Série A1, um jogo no Martins Pereira, com 15 minutos, o Afrânio Rio, falecido, técnico, substituiu o Silva, centro aguente, e a torcida começou a chamar de burro, com razana, 15 minutos de jogo, senhor. Aí o Afrânio Rio pediu para o Vitor Eugênio, massagista de muitos anos no São José, correr até onde eu estava, ali atrás do gol, sentado no meu banquinho. O Vitor, o Vitinho, que a gente chamava, chegou e falou, eu pensei, o Afrânio mandou dizer que ele está tirando o Silva, porque o Silva está passando mal, foi o Silva que pediu substituição. Aí eu falei, olha, o massagista do São José veio aqui, deu o recado assim, 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 pronto, você não escutou mais nenhum burro na bancada, né? Então, até a oportunidade pública, né, Carmo? O repórter ajuda nessa hora, né? Ajuda. Ah, e uma outra coisa. Bom tempo, já está lembrando, a gente vai lembrando também, 97, São José ganhou do Corinthians 2x0, Martins Pereira, série A1, Martins Pereira tinha 80 mil pessoas naquele dia, né? Deu 2x0, um gol de pênalti do Wagner Mancini, e aí acabou, antes de começar o jogo, acabou, né? Ficou tudo escuro, não tinha celular na época, né? E aí entrou na nossa cabine lá o comandante da Polícia Militar, já posso usar o microfone de vocês, olha, pede para o pessoal acender os isqueiros, quem está no estádio, acenda os isqueiros para ir iluminando um pouquinho, com calma, e aguardem que a gente vai tomar cuidado, não saia do lugar, de repente, todo mundo com o isqueiro aceso. Era uma beleza, né, Valter? Era um negócio diferente, né? É, e aí eu pergunto a você e a quem acompanha o futebol há mais tempo, desde a época lá da final de 76 do Brasileirão, quando o Edson Fonseca, repórter da Rádio Clube, ficou engoscado lá no Beira Rio, naqueles cabos que entravam em campo dos repórteres, depois aparecia um monte de pipas no céu, viu, Carmo? Depois estava tudo engoscado. Mas qual foi a vez que o jogo deixou de ser realizado ou foi estragado porque tinha repórter no campo? Não, nunca aconteceu. Era legal, o jogador ia bater o escanteio, ele puxava o cabo do repórter, né, Valter? O repórter puxa o cabo, deixa eu bater o escanteio. Hoje, se o jogador fizer isso, ele vai processar a imprensa, vai ter memes, vai ter um monte de coisa, sabe? Vai ter uma frescura enorme também, um mini-mi danado, né, Carmo? É verdade. Vamos ver o tempo moderno aqui porque o Josiel, grande volante, fez um grande trabalho pelo São Zé ano passado, foi recontratado, está na briga aí para voltar a ser titular. Ele é da seleção moderna, ele não viveu esses tempos que nós vivemos, ele está na linha para conversar conosco aqui e falar sobre esse trabalho da Águia do Vale, se preparando para a estreia sábado lá em Suzano, com total cobertura aqui da nossa Rádio CBN. Fala, Josiel, tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Oi, Carmo, tudo bem? Quero desejar boa tarde aí para você e agradecer mais uma vez pelo convite aí na Rádio CBN. Ah, vai ser um pra... Josiel, lembra daquele troféu que eu falei para você que ficamos devendo ano passado? Ah, lembro, sim, lembro. Está comigo, viu? Vou levar lá em Suzano para te entregar lá, está bom? Tá, quero ver, hein? É, vou deixar lá com o Leozinho Lenz e peço para ele te entregar lá antes do jogo, você vai receber o troféu antes do jogo, vê se não me decepciona depois com a bola rolando, hein? De nada, muito obrigado, fico muito grato, tá? Você ganhou o troféu no jogo São José 1, acho que é bandeirante 0, está marcado no troféu até lá, São José ganhou de 1 a 0, você foi eleito por nós o melhor jogador da partida e tem um troféu oferecido por nós e pela Giga Vale, não deu tempo de entregar o ano passado, mas nós guardamos e falei para você no começo do ano e agora já está em mãos, vou te entregar sábado lá em Suzano. Voltencio, fale aí com o Josiel Volantão, jogou muita bola o ano passado, hein, Voltencio? É, e a última vez que eu vi o Josiel foi no vestiário do São José, ele vai se lembrar, logo depois do jogo treino contra o Juventus, estava ali conversando com o Francisco César Ferreira e mais dois integrantes da comissão técnica, ele passou, foi cumprimentado pelo gol que marcou, eu falei, é só que o Bacos estava impedido, lembra, né, Josiel? Lembro, lembro sim, e aí, seu Botecílio, tudo bem? Tudo bem, é uma bola levantada em diagonal, viu, cara? Não sei se estava impedido ou não, falei, meio brincando ali, o Bacos foi cabecear o jogueiro tirou antes, mas aí tinha um cara na área que parecia um centroavante, sabe aquele Romário que sempre espera uma sobra? Ele viu que a bola sobrou, ele mandou na gaveta, o goleiro nem pôde pular. O jogo nem acabou, hein, Josiel? Não, depois desse gol acabou, né, Josiel? Chega, né, depois desse gol aqui não tem mais jogo, né? Não tem, acabou. Quantos gols você fez na carreira, fora esse aí, mais uns três? Devo ter uns três, três, quatro gols. Ô, Josiel, fala pra nós aí, como é que está a situação, os treinos, os jogos treinos, o que você está sentindo desse grupo, desse time, o que você pode falar para o torcedor da Águia que está te ouvindo? Ah, cara, que eu posso falar que a expectativa é muito grande, né? Bons trabalhos do professor Edson Vieira, bons jogadores que foram contratados aí, creio que vamos alcançar voos muitos altos aí durante a competição. Você se sente titular desse time aí ou não? Ah, não, não tem como sentir, né, cara? Tem jogador na posição de muita qualidade, e vamos brigar no dia a dia aí, deixar o professor Edson aí. É bom assim, né, Valterci? É jogador da dor de cabeça boa para o técnico, né? O professor não sabe quem que escala, né, Valterci? É, e o Josiel teve que vencer mais um desafio, né? A gente comenta aqui, o torcedor que acompanha de perto, com detalhes, as informações, ele sabe muito bem que o Edson Vieira indicou 24 dos 26 jogadores do elenco. O Josiel foi uma indicação do gestor de futebol, o Robertinho da Padaria, falou, não, esse aqui eu gostaria de manter. Então, segura aí, coloca, e você vai conhecer e vai gostar. E era um desafio a mais, né, se entrosar com o novo técnico e mostrar para ele que o diretor estava certo, né, Josiel? É verdade, isso aí. Venho trabalhando a cada dia para mostrar para o professor que estou apto a ajudá-lo, ajudar a equipe, e o mais importante é botar a água do vale de onde ela nunca tinha que ter saído, né? E está legal trabalhar com o Edson Vieira, ele acrescenta mesmo muita coisa, como dizem? Acrescenta, acrescenta sim. Tenho agregado muito na minha carreira aí. Durante esses treinamentos, a pré-temporada aí, um grande treinador, um treinador que cobra muito, que cobra para o nosso bem e está ajudando muito o elenco. Ô, Josiel, são 4,50? Sábado, o jogo já vai estar acabando nesse horário. Jogar às 3 da tarde com esse sol, como é que é? Ah, cara, para quem é do Rio de Janeiro é normal, né? Lá de Moça Bonita? Pô, lá bate 50, né? Então é tranquilo, para mim já está tranquilo. Está tranquilo, dá para jogar sossegado, não? Porque o Josiel já está acostumado com pouco calor lá no Rio de Janeiro. O Josiel está de folga agora à tarde? Já treinaram? Como é que está aí? Sim, treinamos na parte da manhã e na parte da tarde agora só descanso mesmo. Tá bom. Amanhã os últimos preparativos, né? Sim, sim. Os últimos preparativos são amanhã. Beleza. Valtercio Vicente, vamos liberar o Josiel, que precisa descansar. Rapaz aí está cansado de tanto treinar com esse calor, correndo tanto, se preparando. Vamos dispensar o Josiel aí, Valtercio. Josiel, é o seguinte, né? Você participou da pré-temporada do ano passado, inclusive era um dos destaques do time. São José conseguiu bons resultados também, como nessa pré-temporada. Você pode falar porque está vivendo o momento. No ano passado, esperávamos uma boa campanha e, se possível, chegando ao acesso. Neste ano, pelos investimentos, foi montado um projeto para subir. O que você pode falar para nós, para o torcedor? Está legal o caminho? Você sente firmeza mesmo? Sente que pegou um time agora que pode terminar do jeito que não conseguiu no ano passado, Josiel? Ah, não digo não só esse ano, né, cara? Mas no ano passado também tivemos um bom elenco. A bola bateu na traje ali, acontece, né, cara? Não conseguimos subir, mas para falar para a torcida aí que este ano, não me dizia, eu não consegui o acesso aí. Com muita humildade, muito trabalho, vamos chegar lá sim. É o que nós esperamos, viu, Josiel? Tomara que tudo saia bem, tudo dê certo, que você possa fazer um grande campeonato, nada de se machucar, e até o fim ajudar esse São José a conquistar o acesso. E comece bem no sábado, tomara, com um bom jogo e uma boa vitória lá em Suzano. Um abraço aí, obrigado, viu, Josiel? Bom descanso agora. Um abraço, Carmo. Obrigado pelo convite aí. Fui com Deus, tá? Um abraço. Tá bom, até sábado lá em Suzano, a gente se vê. Esse é o Josiel, volantão da Águia, que ganhou espaço ano passado, jogou quando engrenou, viu, Valter? Isso foi uma pena, viu? Acho que foi contra o Bandeirante que ele se machucou. Eu falei do troféu que ele ganhou, e ele se machucou num jogo lá, rapaz, e aí não pôde jogar mais. Fez falta, viu, Valter? Tanto é que São José teve que trazer aqui do outro volante, né? É o Orlando, se não me engano, que foi até bem, mas não foi como o Josiel vinha sendo, né? Não, não, não. Fez falta... E o Josiel, ele era um dos destaques da pré-temporada. Aí ele começou o campeonato na reserva, segundo a comissão técnica, ele tinha caído de produção, né? E aí, quando ele entrou, que embalou de novo, pronto. Ele virou aquele Josiel que o pessoal estava admirando nos jogos-tremos da pré-temporada. E aí, justamente, quando ele estava muito bem, sofreu essa grave contusão que o tirou do restante do campeonato e ele acabou fazendo falta. E neste ano, ele começou na reserva do Pedrinho de Marte, que é bom jogador, vinha sendo um dos destaques do São José nos jogos-tremos. Aí o Pedrinho sofreu uma contusão no jogo contra o Santo André em Guararema. O Josiel entrou na partida, no jogo-tremo contra o Juventus, fez um gol, estava bem. E como o Pedrinho ainda, talvez não volte no sábado, provavelmente o Josiel vai jogar formando a dupla de volantes com o Roger e o Bernardo. E se ele jogar naquele nível que nós vimos no ano passado, aí vai ser ruim para o Pedrinho recuperar a vaga também, viu, Carmo? Ah, difícil. Jogou muita bola. Bom, Tencino, você não é o Edson Vieira, não é o Vitor Mosca, que deu entrevista para nós na terça-feira aqui, mas está acompanhando de perto aí. Arrisca escalar esse time para começar o jogo sábado ou não? Ah, o negócio é o seguinte, né? É o Enal goleiro, mais experiente, embora o Tom seja um grande goleiro também, o Alain goleiro promissor, mas o Enal veio como um dos primeiros indicados pelo técnico Edson Vieira, o titular. A defesa deve contar com o Maquilele, lateral direito, o Glauco, zagueiro, o Kleider, também zagueiro, e o William, lateral esquerdo. O Maquilele não participou do jogo-tremo com o Juventus, entrou o Fabinho Sá, que não havia participado de um jogo-tremo anterior e foi muito bem, mas como o Fabinho Sá também é volante, joga ali no meio-campo, não deixa de ser uma alternativa para uma explicação que eu vou dar daqui a pouco, então existe a possibilidade mesmo de Maquilele, Glauco, Kleider e William na lateral esquerda, ficando o Caxambu, que é mais ofensivo, lateral esquerdo, como opção de banco. A dupla de volantes que vinha treinando, Roger Bernardo e Pedrinho, foi desmanchada por causa da contusão do Pedrinho, já falamos aqui, o Josiel deverá ser o parceiro do Roger Bernardo. Há uma dúvida na meia, começou o Léo Aquino, depois entrou o Gabriel Bonet e depois entrou o Washington. Tem a impressão que neste momento a coisa está mais para o Washington, mas não dá para garantir, depende do que o técnico Edson Vieira esteja planejando. No ataque, o Tom na direita, o Gabriel Bacos no centro, parecem certos, foram titulares, foram bem nos jogos-tremos, e o Paulinho Guerreiro, que poderia disputar aí a posição na ponta direita ou até na ponta esquerda, não foi inscrito para o primeiro jogo, a documentação dele ainda não estava pronta, ele vem da Suécia, transferência internacional, e como não está inscrito, fica sem a chance de disputar a titularidade neste primeiro jogo do São José no campeonato. Então, o Tom pelo lado direito, Gabriel Bacos como centroavante, e aí que fica a dúvida, porque na ponta esquerda, na qual o Paulinho Guerreiro poderia entrar, como foi lá contra o Santo André, aí pode voltar o Wellington, que foi titular no segundo jogo treino, o Juan, que foi titular no primeiro jogo treino, pode ser o Gabriel Bonet, que começou contra o Juventus, ele é meio atacante, pode ser até o Fabinho Sá, para reforçar o meio campo, pode entrar o Alefe, aquele atacante que chegou depois, tem um certo entronamento com o Gabriel Bacos, e mostrou um bom rendimento nos treinos, então eu tenho a impressão que vai ser nessa posição deixada aí do lado esquerdo, no papel, do lado esquerdo do ataque, que o Edson Vieira vai armar alguma coisa pensando exclusivamente na partida contra o União Suzano. O que ele vai fazer, eu tenho certeza que ele não vai dizer antes, viu, Carmo? E amanhã não tem entrevista, já ele falou para o Chagas, amanhã não dá entrevista, ninguém do time dá entrevista, todo mundo quietinho, concentrado para o jogo de sábado. O Valtercio, por aquilo que você viu taticamente, seria 4-2-1-3, 4-2-3-1, os dois pontos recuando mais, sobra o meio ali, os dois volantes mais de marcação, dá para ter uma ideia assim? O legal desse time aí, Carmo, porque o Rojo Bernardo também é zagueiro, então, quando o time era muito apertado, não volta redondo, o Rezende crescia, o time virava uma linha de cinco atrás, passava a ter o Rojo Bernardo mais como um zagueiro, aí o Pedrinho, o Demarque voltava um pouco mais, o Meia fechava, voltava também para ajudar, mas a plataforma tática inicial é 4-3-3, depois vai de acordo com o jogo, como também em determinados momentos, o São José atacava com quatro jogadores, você via dois extremos bem abertos, o Washington fazendo tabelinha com o Gabriel Barcos, e os dois volantes jogando ali em cima da área do adversário, na intermediária, para pegar rebotes, ou pelo menos um dos laterais ia junto, o time passava até para um 3-3-4, de vez em quando, né? Então, o que eu acho muito legal no São José é isso daí, essa questão da variação, é um time que quando é apertado ele se fecha tranquilo, ele procura não perder a calma, ele procura não se desestabilizar, e quando ele tem a bola, ele sai tocando rápido, sai com passes aprofundados. Eu tenho a impressão, pelo que eu vi nos jogos treinos, teremos um jogo dos mais interessantes, sábado, Léo Suzano, conhecendo o Ricardo Costa, e a forma com que ele há nos times também, né? De proteger bem a posse de bola, de sair jogando de trás, e eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, viu, Carmo? E ver quem vai estar melhor preparado fisicamente, porque jogar com 35 graus, esse calor, não é para qualquer um, o Chocel brincou, o Chocel do Rio de Janeiro, ele falava uma vez que ele jogou lá em Bangupo, com 40 e poucos graus, então a gente sabe, mas não vai ser fácil, viu, gente? Calor realmente está judiante. Qual é o seu Vicente? Faltando dois minutos para cinco da tarde, o que mais você tem para fechar a sua participação? É, lembrar o seguinte, na questão de calor, Carmo, que os jogos treinos foram realizados, e como no segundo tempo do jogo treino, de cada um deles, o time era o outro, né, para que todos pudessem participar, então o próprio de São José ainda não tem, assim, uma base de 90 minutos, né, de ação, para saber se aguenta ou não, mas o São José vinha treinando às 10 horas, e quando terminava o jogo treino, quase meio dia, tinha um sol para cada um na cabeça, né, eu acredito que vai, não vai ser um fator decisivo essa questão física não, acho que vai ser muito mais mesmo a questão tática ali, porque nós deveríamos ter bons jogadores dos dois lados, pelos nomes que tem lá no time do Nian Susano, o time dos caras também não vai deixar por menos não, viu, Carmo? Ah, e tem o Ricardo Costa, né, que quer tirar a casquinha, ganhar, falou para nós terça-feira aí, né, segunda-feira, que ele queria deixar alguns jogadores aqui, não fica, bom, coisas todas do futebol, algo mais aconteceu. O profissional sempre fala que faz parte, que um dia ele está aqui, amanhã ele está ali, mas todo profissional, jogador, técnico, que atua contra uma ex-equipe, ele joga um pouco mais motivado, essa é a grande realidade mesmo, que é mostrar serviço, né, Carmo, como se dizia antigamente, né? É verdade, Valter Ciro, Edson Ramiro está colocando já a vinheta, porque chegou a hora, está chegando ao final para lá dos esportes, amanhã você volta, tá bom, às 16h30, e a gente vai falar mais desse preparativo final para o jogo de sábado, tá bom, Valter Ciro, um abraço. Combinado, fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br, até amanhã. jogandojuntos.com.br, o site da informação esportiva, consulte, veja, olhe, e fique bem informado, Valter Ciro, coloca tudo para você lá. Parado dos Esportes, chega o seu final, nesta tarde quente de quinta-feira, foi o ar em nome de Vinac Consórcios, padaria Flor de P, central das antenas, Mil Clean, e Nova Tintas, em parceria com a Giga Valena Técnica Central, os trabalhos foram do Edson Ramira, direção-geral da CBN, vale do José Geraldo Amoroso Jorge. Continue agora, com a programação nacional da CBN, nós voltaremos com o Parada amanhã, às quatro da tarde, até lá. CBN, Parada dos Esportes. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, o número de resultados positivos para coronavírus nos testes de farmácia.